Jesus, pra te dar, vou lutar com a glória, vou lutar com o pé, toda a honra, toda a glória, que eu tô novo. Jesus, que tome da lareira, aqui me estima, eu estou preparada. Quem me estranha, estou a falar, Jesus, que tome da lareira, aqui me estima, eu estou preparada. Quem me estranha, eu estou preparada. Vamos em reina, vamos em reina, agora de se mudar, vamos em reina, vamos em reina, eu estou aqui em Jeová. Jeová, 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 Jeová. Jeová, Jeová, Jeová. Céu, Jeová, Jeová. Céu, Jeová. Jeová. Prazer de na minha cabeça, ele vai colocar Com um cinto de ouro eu vou usar O sapato que for eu vou passar Pra visitar essa semente e a fé espalhar Jesus me deu uma espalha de todos os homens Pra ajudar com o coração Jesus me deu uma espalha de todos os homens Pra visitar o outro dragão Vamos querer, vamos querer A nossa semente e a fé espalha Vamos querer, vamos querer E o caminho é seu pai Jehoá 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 Que eu daqui é Jehoá 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 É Jehoá É Jehoá Alemúdica!